Olá, querido irmão, querida irmã, que acompanha aqui o nosso projeto Evangelizar Nossa Missão. Nós iniciaremos hoje uma novena em honra à Nossa Senhora do Divino Pranto. E eu já quero convidá-lo a apresentar as suas intenções. De maneira especial, nós queremos rezar essa novena por esse período difícil que o mundo inteiro está sofrendo, clamando o auxílio de Nossa Senhora, ela que tem esse forte poder de intercessão e que tudo o que ela pede ao seu filho Jesus, ele atende. Então vamos com confiança nos entregar ao coração imaculado de Nossa Senhora, pedindo que ela possa acolher todas as nossas intenções para essa novena. Ela, Nossa Senhora, que apareceu a irmã Elisabetta Redaeli, lá no ano de 1924, ela apareceu a essa religiosa Marcelina, que estava gravemente enferma. E com o menino Jesus chorando em seu colo, Nossa Senhora disse em sua primeira mensagem, Reza, confia, espera. O menino Jesus chora porque não é bastante amado, procurado e desejado também pelas pessoas que lhe são consagradas. E devolvendo a saúde à irmã Elisabetta, Nossa Senhora desapareceu. Rezemos então, hoje, o primeiro dia dessa novena. Façamos a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem do Divino Pranto, que quisestes manifestar-nos tua materna solicitude com um sinal miraculoso, deixando-nos o dom precioso de tua mensagem de luz para nossas almas. Queremos meditá-la com humilde coração e dela tirar um válido incentivo para nossa caminhada espiritual. Ajuda-nos a entender o profundo sentido desta mensagem para vivê-la generosamente. Obrigada, ó Mãe. Assim seja. Nesse primeiro dia, Nossa Senhora nos pede. Reza. Virgem do Divino Pranto, tu nos convidas a rezar com o coração em oração. Aquela que nasce da nossa pobreza. Frequentemente, nós rezamos para pedir ajuda e graças, tomados como somos pelas preocupações cotidianas. Mas, quanto tempo dedicamos a oração de agradecimento, de louvor, de amorosa contemplação do mistério do teu Jesus? Há um caminho de oração a seguir, para elevar-nos ao ponto de dar glória à Trindade Santa. Um caminho que alarga os horizontes da nossa súplica até atingir todos os nossos irmãos e o mundo inteiro. Ajuda-nos, ó Mãe, a nos tornarmos almas capazes de contínua oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Façamos a oração final. Virgem do Divino Pranto, Nós te agradecemos porque, maternalmente, iluminaste as nossas almas. Compreendemos a verdade da tua mensagem sofrida. Nós não amamos bastante Jesus. Egoísmo e frieza são a causa de suas lágrimas. Perdoa-nos, ó Mãe. Retomamos o seguimento de Jesus com humilde vontade de amar, com corajosa confiança. Queremos, sinceramente, observar sua palavra, empenhativa, mas libertadora. Se alguém quer vir após mim, deixe de pensar em si mesmo. Toma sua cruz cada dia e me siga. O propósito é difícil, mas tu, ó Mãe, ajuda-nos a torná-lo realidade reparadora. Assim, consolaremos o pranto de Jesus e aquele silencioso pranto do teu coração. Assim, glorificaremos com uma vida generosa a Trindade Santa, que, em Jesus, nos deu tudo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.